Fala pessoal desenhista e desenho atroz aqui do YouTube tudo bem com vocês se sim já deixa o joinha aí no vídeo aí porque hoje o vídeo é sobre Lineart isso mesmo e também como é que eu faço meus esforços vou mostrar aqui para vocês bom vou explicar vocês como que eu começo eles e essa é a primeira parte de um vídeo de dois quando eu tô dizendo um óbito é realmente importante que vocês assista ele para que o robôzinho do YouTube entenda que vocês estão gostando e entregue ele para mais pessoas para assim o canal ser mais divulgado o primeiro o esboço que faço é igualmente como todos vocês fazem que é olhando por uma referência é claro né segundo para passar para folha final onde eu vou finalizar eu pego uma folha sulfite um sulfite mesmo comum e de um lado eu pinto ela com lápis grafite mais escuro que eu tenho tipo um exemplo um 4v ou mais para cima e isso ajuda demais para que para quem deixa o esboço todo sujo e a folha toda amassada é um importante dica aí para vocês que tem dificuldade para passar o esboço para a folha final dessa forma que vocês estão vendo eu peguei a folha pintada botei ela no meio por cima eu botei o esboço que eu fiz primeiro e por último na terceira parte em baixo eu botei a folha final para passar o desenho a limpo mas nem sempre fiz assim que eu gosto mesmo é desenhar o olho nu diretamente mas por causa do canal eu estou utilizando essa técnica que é bastante eficaz e como vocês podem ver bem simples só passar por cima tá para tirar o traço na última folha da like essa da like por favor bom agora vamos falar da linear nesse desenho e pessoal acho que vocês não sabem mas esse desenho vai de um comentário de onde vocês que pediu parar eu desenhasse em um dos vídeos aí dos shorts que eu fiz uma pergunta aí eu fiz comentário lá e decidi fazer também já estava a fim de fazer lá algum tempo então foi juntou uma coisa com a outra e aí vocês também podem comentar aí embaixo nos os comentários que vocês querem ver aqui no canal o tipo de desenho qualquer uma dica que vocês queira e aí que eu posso tentar trazer aqui para vocês e cara mais engraçado comentar aí embaixo e que tiver uma repetida eu posso tentar e trazer e agora falando sobre a linear arte para começar estou usando uma caneta no aqui de ponta 0.05 que é a mais fina que eu tenho ela é muito boa para começar uma linha aqui mais leve para encontrar depois por cima e deixar mais forte e por eu também não sou muito bom fazer minha arte porque eu sou novo nisso aqui até que mande quando eu desenhar era só no lápis mesmo fazemos desenho de anime muito bem antes do canal na verdade muitos anos nada muitos anos atrás na verdade e para finalizar ver com a caneta na equipe ponta 0.2 para deixar mais grosso o traço assim em alguns lugares e alguns lugares mais fino que eu tô fazendo e espero com o tempo ganhar muito gente de fazer a linear arte que eu acho bem bacana aí fica assim só a linear arte o meu deixarei assim só sem precisar pintar mas é isso aí e bom família esse é o vídeo espero que eu falei sobre tirar o traço passa para outra folha lá no começo do vídeo se já deu alguma ajuda para alguém aí realmente eu penso assim que vai servir para alguém e é isso aí galera obrigado por aparecer aqui no vídeo espero muito espero muito que vocês assiste esse vídeo para que o youtube recomenda os meus vídeos para as pessoas que assim possamos crescer aqui no youtube e muito obrigado a vocês por seguir esse canal e também se você for novo aqui não vai esquecendo de deixar sua inscrição e deixar seu like e é isso aí galera valeu de coração mesmo espero para o próximo vídeo da pintura dele é nóis valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri